Bom, se você chegou até essa página, é porque você tem um filhote ou você quer ter um filhote. Você tá passando por alguns problemas ou você quer prevenir esses problemas. E se você já tem um filhote, com certeza você vem sofrendo com o xixi no lugar errado. Esse é o principal problema de quem tem um filhote. Como é que eu ensino a fazer o xixi no lugar certo? Destruição. Os filhotes tendem a destruir muito. Tendem sim a destruir. E muito cuidado que eles vão destruir sua casa inteira. Roda o pé, parede, a quina da sua mesa, a cadeira, o pé da sua cadeira. Entre outros problemas, como brincadeira de mordidas, os filhotes podem sim também ter excesso de latidos. Eles, em alguns momentos, não conseguem ficar sozinhos. E isso é uma das coisas que vem pegando bastante na educação dos cachorros e no comportamento deles. Então, sabia que todos esses problemas que você tá passando ou que você quer prevenir, eles são normais? É difícil falar isso, né? Como assim, Rafa? São problemas normais? Sim, são problemas normais. Bom, mas antes da gente continuar por aqui, muito prazer. Eu sou o Rafa Leixo, trabalho com adestramento e comportamento de cães. E há anos eu venho ensinando pessoas iguais a você. A educar, adestrar, entender, se conectar e terem uma melhor relação com seus cães. Pessoas que passavam por problemas iguais a esse que eu comentei, que eu falei aqui. E que hoje vivem uma vida de verdade, feliz e dando muito bem-estar e tendo bem-estar também com seus cães. E uma das perguntas que eu gosto de fazer é a seguinte. Se você olhar pro seu cachorro agora, vamos supor que seu cachorro tá aqui, ó. Que nem o meu tá aqui. Se você olhar pra ele agora... Deixa eu mostrar, né? Vamos supor falar, Rafa, mas seu cachorro não tá aí não. Tá, tá aqui, ó. O meu cachorro tá aqui. Então se você olhar pro seu cachorro agora, nesse exato momento, e perguntar pra ele assim. O que eu tô fazendo pra você? Você tá gostando? Você acha que ele vai te responder sim ou não? Qual seria a sua resposta, a resposta que ele daria pra você? E muitas das vezes, o que a gente acha que seria a resposta do nosso cão, ela não é a resposta. Por quê? Porque as pessoas tendem a ter comportamentos ou fazer comportamentos com seus cães que são completamente errados. Pessoas iguais a você, passaram pelo mesmo problema que você. E elas pensavam que o ideal seria ser o líder da matilha. Que aquele cachorro, ele tem que ter um alfa, que eu deveria ser o alfa, você deveria ser o alfa. Que você tem que se impor à liderança. Senta, deita, e isso e aquilo. E dar bronca. E quando seu cachorro faz alguma coisa de errado, você pode usar aquela latinha de moeda. Sabe? Pra fazer aquele barulho. Isso vai gerar uma aversão no seu cachorro. E ele vai começar a ter medo de barulho. Sabe aqueles problemas de fogos lá no final do ano? Foi por causa disso. Ou então que você deveria usar o borrifador de água. Meu Deus, a técnica do borrifador de água, ela é péssima. Gente, sabe aqueles cachorros que tem medo do banho, do pet shop? Ou que não gostam do banho, do pet shop? Eles fazem uma associação ao borrifador de água. E é por isso que esses cachorros não gostam de banho, do pet shop, de água. Bom, eu tenho um método totalmente comprovado, com resultados garantidos. E sem que você precise usar essas técnicas aversivas, com reforços positivos e com também muita brincadeira, muita diversão, o qual você vai receber totalmente online pra educar o seu cachorro, pra ensinar o seu filhotinho, pra ter o seu cão dos sonhos, pra você conseguir olhar pro seu cachorro e ele te olhar de volta e você saber que realmente existe uma grande conexão entre vocês. A não ser que você não queira, porque você tá com um filhote nesse momento. E esse filhote vai viver com você aí por 10, 15 anos mais ou menos. Sabia que minha mãe viveu 17 anos limpando xixi e cocô no lugar errado? Isso porque ela negou uma ajuda. Isso porque ela não foi atrás de um conhecimento. E hoje, muito provavelmente hoje, eu faço o que eu faço, porque eu não quero que pessoas passem a mesma coisa que minha mãe passou. Durante 17 anos ela limpou xixi e cocô no lugar errado. O cachorrinho nosso, né, eu era bem pequenininho, eu era moleque, né, mas o nosso cachorrinho, ele mordia as pessoas, ele latia excessivamente. Tudo isso porque a minha mãe não fez o que deveria ser feito. Contratado um profissional e na época não tinha o que tem hoje, né, cursos online. Que é o que eu tô trazendo aqui pra vocês. O que você vai receber dentro do curso aqui, específico pra filhotes, é toda a parte de como você vai moldar a sua casa pro melhor local pro seu cachorro, como você vai definir o banheiro, como você vai definir os brinquedos que você vai comprar, o que você precisa comprar, qual tipo de alimentação você vai dar. Tudo isso dividido em modos. Outra coisa que você também terá aqui dentro do programa de filhotes. Você vai ter o passo a passo pra resolver os problemas, caso o seu filhote já venha causando, ou pra prevenir esses problemas. Muitos dos filhotes, eles têm alguns problemas, alguns probleminhas. E outros não. Se você não souber nem resolver e nem prevenir, você vai ter um cachorro que vai te dar problema pro resto da vida. E com certeza você não decidiu ter um cachorro pra ele te dar problema pro resto da vida. Você quer aquele cachorro dos sonhos. Esse programa de aulas, ele é entregue totalmente online, em módulos, divididos pra que fique fácil, em aulas curtas, simples e fáceis de ser aplicadas por você. Assim como milhares de pessoas já aplicaram também. Os benefícios de ser online é que você pode assistir a hora que você quiser, da onde você quiser, basta você ter internet. Assim que você tiver internet, você pode assistir no carro, só se for no passageiro. Mas você pode assistir indo pro trabalho, você pode assistir na sua casa, você pode assistir na sua TV, você pode assistir no seu celular, você pode assistir aonde for. Esses são os grandes benefícios. Além do que, você faz a sua pergunta e você vai ter a sua resposta dentro da própria plataforma. Gente, se eu falar pra você que o preço pra você ter tudo isso, todas essas aulas gravadas, todo esse acompanhamento, tudo que você precisa pra ter o seu filhote, ele é um preço muito mais baixo do que se você tivesse que contratar um adestrador. E eu vou te dizer uma outra coisa. Quando você contrata um adestrador, técnicas antigas, ele vai lá na sua casa e ele faz as coisas com o seu cachorro. E depois ele vai tentar passar pra você. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai falar assim, ô fulano, na sua mão funciona, na minha não funciona. Sabe por quê? Porque o seu cachorro gosta mais dele do que de você. Seu cachorro se conecta mais com ele do que com você. E eu acredito, de novo, que não foi pra isso que você decidiu ter um filhote. Você quer que seu filhote goste de você e que ele seja educado por você. E nada melhor do que você participar, fazer o que tem que ser feito, educar, ensinar, adestrar o seu próprio filhote. Bom, gente, além disso, eu tenho, além de tudo isso, eu tenho também duas garantias aqui pra vocês que estão entrando aqui no programa de filhotes. A primeira garantia, ela é uma garantia por lei, incondicional. São sete dias e em sete dias, se você entrar pro programa e ver que não fez sentido pra você, ou que você não gostou, tá tudo bem. Você vai mandar um simples e-mail e a minha equipe devolve 100% do seu investimento. E eu tenho uma outra garantia, uma garantia por aplicação. E essa garantia, ela funciona da seguinte maneira, ela tem 30 dias. Se em 30 dias você não tiver nenhum resultado e conseguir provar pra mim que aplicou, me mandando vídeo, me mandando foto, me mandando perguntas, respostas, ter participado, ter entrado na plataforma, ter interagido, em 30 dias, se em tudo que eu te falei não fez sentido nenhum, ou você não conseguiu aplicar, ou você não teve resultados, tá tudo bem. Eu devolvo 100% do seu investimento. Sabe por quê? Porque pra mim não faz sentido eu ter o seu dinheiro, sendo que eu não te ajudei. E eu tô aqui pra ajudar você. Além dessas garantias, eu vou liberar também alguns bônus exclusivos pra você, tá bom? Tudo isso nesse valor irrisório aqui que você vai receber. Clicando no botão aqui embaixo. Só lembrando, a gente está com uma super promoção e essa promoção, ela não vai ficar por muito tempo. Então se eu fosse você, eu não perdi essa chance, não perdi essa oportunidade. Clica no botão aqui embaixo e começa agora a educar e ensinar o seu cachorro. Posso te falar uma coisa? A diferença entre educar e ensinar, as pessoas e muitas dessas pessoas, e talvez até mesmo você, tenha um cachorro que ainda não é nem educado e muito menos ensinado. Educação, ela tá muito ligada aos comportamentos. E é assim que a gente vai trabalhar dentro do programa exclusivo pra filhote. Primeiro a gente vai moldar os comportamentos ao seu cachorro ter um bom comportamento. Saber ficar sozinho, não fazer xixi no lugar errado, não destruir sua casa, não latir excessivamente, não brincar de morder com coisas que você não gosta. Primeiro a gente trabalha todo esse processo educacional. E depois a gente vai trabalhar o processo de ensino. Senta, deita, junto, fica. O ensino básico, tá? Que vai tá lá pro final do programa de aula. Primeiro a gente educa e depois a gente ensina. Se você se conecta com isso, clica no botão aqui embaixo e começa agora. Ou se você é aquela pessoa que acha que vai ensinar o seu cachorro, vai pedir um senta pra ele, pra corrigir um comportamento inadequado, esse programa de aulas não é pra você. Porque isso não vai adiantar você estar pedindo um senta a um comportamento. Quando você for recompensar o seu cachorro com um reforço positivo, você vai estar recompensando o seu cão por ele ter sentado. E não por ele ter parado de latir ou de pular ou qualquer outra coisa do tipo. Dentro do programa eu explico detalhadamente como que você vai fazer isso. Eu vejo você já na primeira aula. Clica aqui embaixo e se inscreve agora, que essa promoção não vai ficar disponível por muito tempo.